Eu estou senti alerta que é buscar um nicho de mercados diferentes na cidade. A gente trabalha com comida de botel, comida de roça, coisas que você não encontra na cidade. Para isso você tem que ir nos bairros periféricos, ir lá para a roça. Então a gente faz com que isso venha ao público. Você quer tirar seu gosto com um pé de galinha, que hoje em dia é gourmet, hoje em dia é caro. A China é um dos maiores exportadores de geléia, de pé de galinha do mundo, por causa de colágeno. E a gente tem chouriço, torreio, o cotô, o joelho de cor, essas coisas que agradam o caladar. Que desce bem com uma bebida. Uma boa bebida, uma cachaça mineira de qualidade. E tem um ambiente estritamente familiar. É... Ou se dá para o de 15, 15 dias agora. A gente está tendo um período aqui na sexta-feira agora, dia 28. Sérgio Moriano, sábado de dias aqui. Né? Nas 20h às 0h. E a gente quer agregar, voltar a fazer com que é jacuilogueira. Porque eu não ensino a ter essa banca de margem, porque a gente vai ser uma rua totalmente comercial. E eu cresci, ou seja, aqui no dia é movimentada, iluminada, bem frequentada e hoje em dia, infelizmente, por causa da segurança, a violência está tremenda e também pela instabilidade financeira do município. E a base da economia municipal é a prefeitura. É, o grande empregador. Nós não temos uma fábrica, nós não temos uma indústria, as indústrias salineiras faliram, foram uma outra outra, as que tocam bem a caixa. Então, o dinheiro não circula na cidade. Por quê? O turismo também não funciona bem. Então, os pequenos comerciantes como eu, os outros, nós temos que tentar nos virar para que faça com que esse dinheiro gire na cidade. Principalmente, os comerciantes que são mais da periferia. Porque nós temos aí instituições que são voltadas para o comércio. Então, você vê, geralmente, eles, o foco principal deles, geralmente, está no Pulevar Canal, está na passagem. E esse pisciniche que está aqui pela periferia, pelo São Cristóvão, não estão sendo abraçados, é isso? Sim, exatamente. São Cristóvão é o maior colégio litoral de Cabo Fim. Eu acho que ainda não pede para a gente ter assim, não. E a população de São Cristóvão é uma das mais antigas de Cabo Fim. Meu avô, Manuel Neto, mesmo, era um dos fundadores do bairro. Então, a população não tem que sair daqui e ir para a cidade se divertir, gastar com o Uber, por causa do problema do álcool e a direção. Exato. E o ônibus também tem horários totalmente exclusivos, porque a Sérimira ainda é a única empresa de ônibus também na nossa cidade. Então, São Cristóvão, a praça de São Cristóvão é enorme, é linda, é a maior da cidade e hoje está no abandono. Então, a gente tem que recuperar essas cidades, os comerciantes daqui temos que tentar fazer isso. Antigamente tinha clubes aqui, era bem frequentado, era ao contrário. O pessoal saia do centro de Cabo Fim, onde só trabalhava em Altaia, para vir se divertir na noite de São Cristóvão. Noite era em São Cristóvão. Eram grandes petiçarias nas baquinoqueiras, churrascarias, entendeu? Eu tenho que fazer 45 anos, eu nasci aqui, então eu sou testemunha de como era a vida que a São Cristóvão. Então, eu estou tentando recuperar, pelo menos nesse trecho da dia 1ª, essa vivacidade, para que outros bares, outros comércios, o pessoal não é só para todos, possam abrir para que a gente movimente isso. Porque aqui ficou mais uma avenida para agência de automóveis e indústrias e lojas de autopeças. E a população está carente disso. Carente de todo investimento, carente de colocar o familiar, para sentar no final de semana, após um dia de trabalho, tomar suas cervejas. Bater um bom papo, política, futebol, porque a pessoa falar política não se despece, não se despece. Sim. Se debate, sim. Não se briga por ela. Sobriedade, foi incrível. Futebol, o dia a dia, coisa de nós cabofrienses, que gostamos de saber da vida um do outro, sempre foi assim. Então, é isso. O que é isso? Bom, meus amigos, essa é Cíntia Neto que estou apresentando para vocês pela primeira vez no blog do Eterno Apreviz. Tenho certeza que estaremos aqui mais vezes, cobrindo aqui uma noite de eventos, se Deus quiser. E com certeza eu vou encontrar com você, meu amigo de nós, sentado em uma dessas mesas, tomando o seu refrigerante, tomando a sua cerveja, em companhia de Cíntia Neto. Cíntia Neto, para fechar, diz aí o horário que você abre, o seu estabelecimento, que horário que você fecha, qual são os dias que o funciona. Mistura fica aberto, agora é de segunda domingo. De segunda a terça é de 10h30 às 21h30. De segunda domingo, às 21h30 da noite. De quarta, como tem Brasileirão, tem Futebol, a gente fica aberto, a gente cumprindo, saindo para o futebol, de lágrima. Na quarta-feira. Na quinta também não temos horário nem na sexta, também no sábado. Aos domingos, nós vendemos churrasco delicioso aqui na Brasa, com frango assado, cupim, alcado, picando. E estamos por volta das quatro e meia, setuais, esse ano, os trabalhos. E de 15 em 15 dias agora, a gente está vendo o sábado de mesa, o Sérgio Moreno. Estou convidando vocês para essa sexta, dia 28. E quem vier aqui, dizendo que assistiu o blog do Alvaro, vai ganhar um tiragosto surpresa, por minha conta. Muito obrigado. Está vendo aí, meus amigos internados? Então, é imperdível. Próxima sexta-feira, quero ver essa casa lotar. É o blog, o eterno aprendiz, diretamente do ministro Cintia Neto.